Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, tudo legal? Beleza? Estamos aqui chegando mais uma vez com o Horóscopo da Semana, sempre pedindo para você se inscrever no nosso canal e não se esquecer também de clicar no sininho para receber as notificações, não é? Vamos então lá ao Horóscopo da Semana, Lua Nova até quarta-feira dia 27 às 23h55, quando aí entra a Crescente. Ainda que apareçam obstáculos, não desista dos projetos nos quais você acredita firmemente. A Crescente também é boa para você fazer mudanças. Sol em Libra, Vênus no signo de Virgem. E vamos então conferir o seu astral. Ares, com vontade de melhorar de vida, você vai procurar se aperfeiçoar naquilo que faz. Respeite seus limites em nome da saúde, hein? Cuidado também com o conflito com o colega. O céu do seu amor está meio carrancudo. Cuidado com brigas ou distanciamento. Touro, período de transformações profissionais, mas não confie cegamente nos colegas, porque pode se decepcionar, tá? Sorte em assunto ligado à justiça ou viagem. E o céu do seu amor, hein? Está cheio de sol, prometendo momentos ardentes. Gêmeos, se pintar obstáculo no emprego, acalme-se, porque será passageiro. Dinheiro inesperado pode pintar, gêmeos. É provável que você faça as pazes com um parente. E o céu do seu amor? Está maravilhoso. Sua sensualidade vai arrasar. Câncer. Pique para cuidar de assuntos domésticos e profissionais. Semana favorável para reformas em casa e também para cuidar do seu visual. Vai se entender bem com parentes ou com pessoas próximas. O céu do seu amor está movimentado, hein? Pode até rolar paixão a primeira vista. Se liga aí. Leão, se você lida com vendas, telemarketing ou público, vão pintar ótimas oportunidades para você. Use mais e melhor a sua criatividade. Pode ganhar dinheiro, mas controle-se na hora de gastar, hein? O céu do seu amor está firmíssimo, leão. A atração por colega ou pessoa que mora longe vai aumentar. Virgem. É possível que você enfrente tensão caso trabalhe com parente ou decida questões familiares. Boa fase para promover mudanças. O céu do seu amor pode ter uma garoinha, mas isso não vai impedir você de se dar bem no romance ou então na paquera. Libra. Seu poder de comunicação vai ser decisivo nas coisas do trabalho. Em casa, será melhor falar menos e ouvir mais. Cautela especial com virgem ou peixes. O céu do seu amor está ligeiramente instável, por isso não se precipite na paquera, hein? Eis, amor pode reaparecer. E escorpião. Boa fase para replanejar os seus gastos e encontrar novas fontes de lucro. Só não espere cair no céu, viu, escorpião? Lute pelas oportunidades. Troque experiências com colega ou então com parente. O céu do seu amor está um pouquinho carregado. Talvez a desconfiança afete a paixão. Valeu? Quem é de Sagitário aí? Olha, algo pode não sair do jeito que planejou, mas mesmo assim não perca fé no seu potencial e evite a impulsividade. Conviver com os colegas vai elevar a sua criatividade. Transforme um hobby em fonte de renda extra. O céu do seu amor pode ficar encoberto por causa de ciúme e cobranças. Capricórnio, o trabalho vai exigir mais concentração, hein? Haja discretamente e não se apegue demais ao que os outros dizem. Pode ter uma saudade danada de amizade que está distante. E o céu do seu amor pode ficar mais brilhante se você controlar o seu gênio forte e revelar tudo aquilo que sente. Aquário. Conversar com colegas experientes vai acender novas ideias na sua cabeça. Boa fase para prestar concursos ou fazer entrevista de trabalho. Não descarte possibilidade de mudar de cidade, hein, Aquário? Muitas estrelas no céu do seu amor, mas o tempo pode fechar se insistir em romance complicado. Peixes, novidades na carreira, hein? Quanto mais contatos fizer, maiores chances terá de aumentar as suas possibilidades profissionais. Saúde forte, mas nem por isso você pode abusar. O céu do seu amor está escuro, misterioso, mas na cama pode esperar momentos deliciosos. Valeu! Valeu, valeu, galera! Obrigado pela sua companhia, uma ótima semana! Alto astral para todo mundo, sorte, saúde, né? E até domingo que vem! Tchau! Tchau!